Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades. Meus amigos, vamos aqui de gameplay de mais um jogo de Mega Drive, um jogo inédito intitulado Asta Bros, vocês estão vendo aí o início do jogo, quer dizer, a capa aí do jogo. Esse jogo vai ser lançado também na Steam e para o Nintendo Switch, então é uma coisa interessante. Um jogo aí de plataforma 2D, que está sendo desenvolvido para o Nintendo Switch, para a Steam, para jogar no computador e também chegando para o Mega Drive. Essa aí é uma versão demo, mas a gente vai ter uma versão completa para o Mega Drive. Bom, meus amigos, vamos lá então, vamos começar aqui a jogatina desse jogo, vamos ver aqui o que tem. Ah, sim, eu estou controlando um guerreiro, muito bem. Mas eu posso escolher um dos dois jogadores, um dos dois personagens que estão aqui, ó. E aqui eu apertei Start para ver o Live, o Inventário, né, do personagem. Temos o mapa aqui também, aqui o Inventário. Deixa eu só dar kit aqui, que eu quero ver uma coisa aqui. Ah, aqui é a apresentaçãozinha. Olha lá, acabando o dragão. Bacana. Deixa eu só fazer um reset aqui, gente, rapidinho. Porque eu acabei selecionando o guerreiro. E eu quero mostrar para vocês a seleção dos personagens, beleza? Vamos lá. Agora sim, meus amigos, muito bem. Está aí para vocês darem uma olhadinha. Ó, posso escolher três personagens, como vocês estão vendo aí. Então, o mago, o cavaleiro, o ranger. Qual deles eu vou escolher? Deixa eu ver aqui. Eu vou de mago. Vamos lá para escolher, ok. Apertei o ar aqui para poder conversar com o personagem aqui. Vamos lá. Levanto o livro do canal. Ah, sim. Vamos viajar. Agora aqui, olha só, temos os níveis. Os níveis não, as fases. Ah, o que temos aqui de bom? Ó, ali é a floresta. Só que eu não posso selecionar, porque olha só, está vendo aquela ali embaixo? É, número um. Significa que eu só posso ir para fases que possuem, como essa aqui, ó. Olha lá. É, ali que significa ali, magia número um, é isso, né? É, é uma bola azul. É, uma bola azul, uma bola de cristal. Ah, ótimo. Então, eu estou dando aqui uma virigada, ó. Três. Aqui embaixo, três também. Aqui, quatro. Então, tem que ser lá em cima. Perto, start. Muito bem. Ó, bacana. Você pode segurar o... Segurar aqui, ó. O botão A, pra... Ah, mas olha só também. Está vendo ali em cima, ó? A energia sendo recarregada, ó. Aquelas estrelas verdes, olha lá. Legal. Então, o A ataca, o B pula. E, X, Y, Z, C, por enquanto fazenda. Dá para dois players, ó. Olha que bacana. Aqui eu posso... Ah, apertar duas vezes para baixo para descer. Ótimo. Bacana. Posso, então... Destruir os objetos. Destruir o baú também. Pegar a chave. Ah, posso pular duas vezes. Beleza. Eu gostei da trilha sonora. Opa. Deixa eu tentar recarregar aqui. Ih, rapaz. Já comecei mal. Não, não, não. É, eu vou utilizar certo os... 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 Os poderes. Não, não. Esse poder não fica legal quando... Ah, mas já não fica legal quando... Mas quando eu estou segurando o botão com uma água, não posso me mexer. E eu gostei da trilha sonora, gostei muito da trilha sonora desse jogo, está dando uns bugs ali, atravessa o inimigo, viu? Eita! Mas isso é normal porque dá demo, né gente? Então dá para exigir muito. Ah, o gráfico do jogo é muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reiniciada para jogar com outro personagem, beleza? Vamos dar uma olhadinha, vocês podem ver aqui, temos aqui o mapa, inventário, aqui é o bestiário, status do personagem, que eu posso evoluir o personagem, muito bacana. Então, vamos então fazer um reset aqui para poder jogar com outro personagem, beleza? Vamos lá! Vamos lá! Ascabros! Aqui está... Vamos escolher o cavaleiro? Vamos de cavaleiro agora. Os dois personagens aqui. O cavaleiro parece que é mais forte por causa da espada. Vamos ver. Vamos aqui para cima, que é a fase inicial que é obrigatório ir ali no início. Vamos ver os ataques nos inimigos, como é que fica. O papel do técnico até depois do velho. Você também pula duas vezes. Beleza? Você vê que com o ataque não está lá essas coisas, olha... Você vê que a fase também já mudou, olha... Com o guerreiro... Com o cavaleiro já é mais difícil, é bem diferente, já estou vendo mole aqui. Mas olha, muito bacana. Ali na tela, ali em cima, no meio, vocês estão vendo que é o mapa. Eu posso selecionar o mapa aqui, olha lá, para ver onde estão os itens, onde eu tenho que ir. Tem também outros itens secundários para pegar. Você vê que o meu ataque não está legal ainda. O início realmente é assim. Vou pular. Ah, demora agora. Ih, já estou na alma aqui. Cara, graficamente falando, o jogo é muito bom. A jogabilidade aqui também dá para ver que é muito bem elaborada. A resposta dos comandos são imediatas. Não há nenhuma dificuldade aqui na jogabilidade. Bem fácil jogar esse jogo. A resposta da passinha, beleza. Tem mais coisa aqui. A chave é a chave. Vou depender. Eu quero esconder a chave aqui. Vamos ver se eu posso selecionar aqui. Ah, olha lá É, mas aqui eu não posso Hum Isso aqui é só pra eu dar uma olhada Não tem como eu selecionar nada aqui, então São os itens que eu vou pegando Que eu vou adicionando aqui Ao meu inventário, o que eu tenho de fato Porque, ó, eu não consigo selecionar aqui as coisas não Só pra gente ver O quão o personagem está forte O quão ele está evoluindo Oh, caramba Que miserável Mas eu gostei de jogar com o guerreiro Opa, chefe Oh, droga Ah, posso defender com o C Agora que eu vim aqui Segurando o C Olha como o ataque Tira pouco o life dele Defendi Olha o life dele Ah, o life dele é muito grande Ele ali Aí no canto inferior direito Olha o life dele Tem que explorar a fase E evoluir o personagem Não tem jeito Rapaz Tem que apertar o A Perdi 18 Money Loss 18 Volto do início Então é isso meus amigos Muito bacana Aster Bros para o Mega Drive O jogo também vai ser lançado para o computador No estilo caso Para o Nintendo Switch Muito bacana Desafiador também, ótimo gráfico Boa jogabilidade, é uma versão demo ainda Aqui na cabada Claro, tem ali umas falhas Outro aqui Mas quando o jogo, o produto final For lançado, a gente vai Usufruir desse grande jogo Para o Mega Drive Switch e também para computadores Galera é isso aí Agora eu quero saber de vocês Já conheci esse jogo? O que vocês acharam desse jogo? Comenta aqui nos comentários desse vídeo E lembre-se, se inscreva aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre Mega Drive, Sega Sato Sobre a Sega Aproveitem para dar o like Mais lembre-se desse vídeo E redes sociais Instagram, Facebook Links na descrição desse vídeo Valeu galera Forte abraço para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima Vida longa com Mega Drive Tchau 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 Tchau